Olá, hoje a igreja recorda o testemunho de São Camilo de Leles, um ser humano que caiu, porém aprendeu por amor a levantar muitos e muitos outros. São Camilo foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Ministros dos Enfermos. Olha só, a igreja o tem como protetor dos enfermos e dos hospitais. São Camilo nasceu na Itália no dia 25 de maio do ano 1550. Seu pai era militar e sua mãe uma esposa muito fiel e muito temente a Deus. Um dado curioso sobre a vida desse servo de Deus é que ele foi filho único. Quando nasceu, sua mãe estava com a idade acima do natural para engravidar. Mesmo para os padrões científicos de hoje, seu nascimento foi considerado um milagre. Ainda bem jovem, São Camilo perdeu seus pais, assim ficou órfão, precisou então enfrentar muitas dificuldades, muitas coisas sozinho, assumindo prematuramente muitas responsabilidades. Aos 17 anos, Camilo alistou-se no exército de seu país, porém de forma misteriosa e silenciosa, a bondade de Deus estava preparando seu coração para altos voos. Ainda um pouco desorientado, o jovem experimentou alguns prazeres passageiros deste mundo, principalmente bebidas e jogos e disputa, tanto que numa certa ocasião apostou e perdeu até a roupa que estava vestido. Olha só, talvez por conta do estilo de vida desregrado que estava tendo, adquiriu uma dolorosa úlcera no pé, ferida essa que o acompanhou por toda a vida. Então doente, passando fome, frio, sem ter onde morar, esse coração desorientado foi então acolhido num convento dos irmãos Capuchinhos, onde passou a trabalhar como voluntário. Ali, então, além do alimento para o corpo e um espaço para se recolher, recebia também a palavra de Deus por meio dos frades. A academia de Deus é a vida concreta. Assim, Deus reservou para esse coração um profundo e transformador golpe da graça. Isso mesmo. Numa certa ocasião, enquanto levavam a mercadoria do convento para a cidade, Camilo sofreu um acidente. Caiu do animal que o transportava. Torturado, então, pelas dores, pelo medo e pelo desespero, fez então um profundo exame de consciência, marcado pelo arrependimento e comoção. Essa queda pode nos fazer lembrar de um outro gigante da igreja, o apóstolo São Paulo, quando sofreu também uma queda na estrada de Damasco, enquanto perseguia os discípulos de Jesus. Camilo, após esse acontecimento, envolvido pela dor e pelas lágrimas, converteu-se a Jesus, decidindo-se por uma mudança de vida. Assim, resolveu, algum tempo depois, pedir ingresso no convento dos irmãos Capuchinhos. Era o dia 2 de fevereiro do ano 1575. Entretanto, a vida dos Capuchinhos era muito exigente e sua ferida no pé o impediu de permanecer ali com eles no convento, sendo, inclusive, orientado pelos frades a deixar a ordem. Camilo, então, partiu para o hospital São Tiago, em Roma, onde passou a cuidar dos doentes naquele local. Compreendeu, então, sua missão pessoal, aquela missão que Deus havia pensado para a sua vida. Serviu os enfermos e todos os sofridos que encontrasse como se fossem o próprio Jesus crucificado. Algum tempo depois, pediu à igreja e foi ordenado sacerdote e organizou uma companhia de homens de boa vontade que, assim como ele, desejavam doar suas vidas no cuidado dos doentes e mais necessitados. Seu testemunho foi tão surpreendente que atraiu outros homens que, como ele, estavam ansiosos por amar a Deus por meio do amor e foi cuidado com os pobres e doentes. A Santa Sé ainda os autorizou o uso de uma cruz vermelha como sendo distintivo do grupo. E logo depois, a congregação foi elevada ao grau de ordem religiosa, sendo conhecida como Ordem dos Ministros dos Enfermos. Após uma vida de doação e serviço aos doentes, Camilo teve, então, seu encontro definitivo com Deus. Ele faleceu no dia 14 de julho do ano em 1614. Foi canonizado em 1746 e, posteriormente, declarado padroeiro dos doentes, hospitais e profissionais da saúde. Peçamos, então, a Deus por intercessão desse servo de Deus, por todos os enfermos e por todos os profissionais de saúde, que, pela intercessão desse gigante, todos possam abrir os seus corações para Jesus, o xalão do Pai e a paz completa entre nós. Digamos, então, com fé, São Camilo rogai por nós.